Fala aí, gurus, gurus, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, que é a nossa série de Master League com o Burton Albion E hoje a gente vai fazer aqui umas contratações, como vocês comentaram bastante no episódio passado, né, cara Sobre eu contratar alguns jogadores e quais eu deveria contratar, né, cara Muito bom, muito bom, vocês me fizeram até eu pensar de uma maneira diferente alguns jogadores, né E isso é muito importante, e eu vou pegar mais ou menos mais de 100 comentários, 130 comentários aí que tiveram no vídeo passado Muito obrigado, continue sempre comentando, gurus, porque eu leio todos os comentários Às vezes eu não tenho tempo de responder todos, mas eu sempre dou um likezinho e sempre leio todos os comentários de vocês aí, né Pra gente saber o que fazer de melhor aqui na nossa série, né, cara O objetivo é nosso é ganhar a Champions League Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí se você já tá inscrito, mano Também deixa o seu like, que ajuda na divulgação Então deixa o like, vamos pro episódio de hoje, então Bom, vocês falaram o seguinte Eu preciso acertar com alguns jogadores E vocês falaram que os jogadores que a gente deve acertar Primeiro é o Renato, né, o Renato Sanches, né, que tem 21 anos E também, ou o Memphis Depay, ou Depay, tanto faz, né E o Luke Shaw, que são as posições que a gente precisa mais Falaram pra eu deixar o Coman de canto E também o Marquinhos Os Marquinhos porque o Marquinhos já tá com 24 anos de 81 E a gente tem muitos zagueiros bons ali, né, no nosso time Inclusive tem o... Que esse cara aqui, né, o Colo Toure O Yaya Toure também é o irmão dele, disseram isso, né Acho que ele é o irmão do Yaya Toure, né Me corrijam se eu estiver errado Mas ele é um cara que tem 16 anos com 73 É a minha principal aposta aqui na zaga agora, né, que ele veio da base É um cara conhecido, é um zagueiro bom Um zagueiro novo com 16 anos, 73 Já tá bem bacana aqui Ele vai evoluir demais, cara, demais E a gente vai ter que, enfim, tirar o Marquinhos E a gente tem muitos zagueiros que a gente consegue trazer aí Fora, os zagueiros da base Pra cá Lógico que o Marquinhos ainda vai ficar ainda muito tempo, né Então até lá a gente de repente pode juntar um dinheiro E trazer ele, ou trazer outro zagueiro De boa O pessoal falou também do Luke Shaw Que é importante, que a gente não tem lateral esquerdo Falaram bastante pro liberar o Coman Pra usar o Mastur E o Paquetá Beleza, tô pensando em realmente fazer isso O Asensio, eu não sei se eu fico, mas eu acho que eu vou devolver ele, cara Ele vai sair de empréstimo Eu não sei se eu vou pegar ele As minhas principais aqui são o Renato, que vocês falaram, né E a gente vai tentar pegar aí também o Memphis, né O Memphis Depay E também o... Que inclusive ele tá machucado, né Por isso que ele não tá jogando esses jogos E eu também o Luke Shaw Ok Então eu vou tentar juntar grana pra fazer Pra trazer esses jogadores, né A gente tem a grana ali já Então eu vou trazer primeiro o Renato, né Que vocês pediram Então eu vou trazer logo o Renato aqui Então beleza Renato Sanches Contratado definitivamente Agora a gente zerou muita grana ali, né 12 milhões e poucos salários Mas A gente ainda tem jogadores aqui pra vender E eu vou aguardar a venda de alguns aqui Pra gente já começar a pegar novos jogadores Bom, a gente vai jogar hoje contra o Aston Villa, né Então eu vou jogar desse jeito Eu vou colocar... Deixar o Gabriel Jesus por enquanto jogando A gente tem aqui o Pizarro É, já tá aqui, cara O cara já tá aqui na frente aqui Vou deixar ele como CA A gente tem o maior Gabriel Jesus O Mauriz, né E temos aqui o jogador que tá machucado Que é o Memphis Depay Tá machucado Então esses jogadores que eu vou levar Vou deixar o Dragowski Que ele tá evoluindo E vou colocar o Paquetá aqui No lugar do Beric, né Que tá melhor aqui e tal Vocês pediram muito Acho que é o Berrio, né O Berrio Que assim que se pronuncia É um jogador do Flamengo Se não me engano, né Mas ele não tá aqui, cara Já procurei de todas as formas E ele não tá nesse patch aqui Lembrando que esse patch aqui é focado Justamente onde a gente tá jogando na Europa E ele não tá aqui, cara Então infelizmente A gente não vai conseguir trazer ele aqui Pra nossa série Mas também é um jogador Acho que não sei se ele é brasileiro Acho que não, né Não sei, colombiano Não sei Enfim, mas ele não tá aqui Vamos que vamos Contra o Aston Villa Vamos ver o que vai dar aqui Lembrando que a gente precisa vencer Pra se manter ali perto do Tottenham Que tá em primeiro Depois vamos ver o que vai acontecer aí Faça frente Renato Sanches O jogo tá mascadaço Mascadaço 30 minutos Aconteceu basicamente nada Deu um chute pro gol Aí vem com o Man Cruzamento Tentou subir o Pizarro ali Nada Ó o Gabriel Jesus Tirou Tocou no Mor Dominou a batida Ele ganhou Ele ganhou Encheu o pé É velho, tá vendo Temos reserva aí Na boa, cara Na boa Golaço do Mor Aí Gabriel Jesus Roubou Não foi fominha Tocou Dominou ali Dominou no peito não Ajeitou de esquerda Ajeitou de esquerda E bateu No fundo da rede 1x0 O cara chegando Tem que tomar cuidado Bola tocada Luke Shaw Tirou de cabeça ali Pisar pela ponta Cruzamento Gabriel Jesus Gooo É do garoto Jesus aí Subiu Em cima Contratado Definitivamente Pisar Vem puxando pela ponta Quero ser uma linha de 4 E aí Cruzamos Cabeceiro Gabriel Jesus Sem chance Pro goleirão Boa, mano Tá representando O moleque ali É isso aí Finalizou o primeiro tempo Vamos pro segundo tempo aí Aí vem Renato Sanches De trás Vem puxando Vem levando o time inteiro Vai pintar o golaço Nooooo Nooooo E o Renato Sanches Vem puxando lá de trás Não viu ninguém Os caras ficam marcando A gente poderia tocar Vem os caras sozinhos Puxando E enchendo o pé de esquerda No ângulo Sem chance 3x0 Aí vem no Tchau Tocou por cima Tocou por uma hora Um golaço Cara Tentinho antecipar ali Quero a substituição de praxe Vou colocar o Ascensio Aqui no lugar do Coman Jogar um pouquinho Mais pra frente E o Maurício No lugar do Gabriel Jesus É isso aí Dragóvis Que fez uma defesa Estranha Ali cara O cara Dominou Bater Nossa senhora Ele pulou Meio estranho Mas beleza Importante Que não foi gol É isso aí 3x0 O cara aqui No jogando em casa Nosso estádio Park Center Sempre lotadaço Agora né Dessa vez Estranha torcendo aí Gabriel Jesus 7.5 Estranha pra gente ir pra Champions League Vamos lá Vencemos aqui Vamos ver se o Tottenham Venceu né O principal adversário O nosso é o Tottenham Perdeu pro Swansea E assumimos a liderança Com 52 pontos 16 vitórias 4 empates 2 derrotas Igualzinhos os caras Só que a gente sofreu mais gols Sofreu só 5 A gente fez 44 Nosso ataque aí É o melhor do campeonato E a nossa defesa É uma das melhores Bom Dragoff se continua Subindo as coisas aí Isso é bom cara Bom Pizarro fez a estreia Jovem promessa Houve uma transferência aqui Luke Chaum Fernando Pras Dembélé Gabriel Jesus Bom Como o cara vai ficando Muito famoso Conforme vai passando o tempo O valor dele vai aumentando E ele vai pedir um salário maior Então você já pode Negociar um salário Antes mesmo Do contrato dele vencer Para ele não fazer um pedido Muito absurdo E você não ter dinheiro Então eu já ofereci aqui Para o Dembemito Ele quer mais de 391 mil euros Por mês O que dá para pagar Teoricamente Só que eu não tenho salário E o Gabriel Jesus Vai querer um aumento Só de 104 Ele já vai estar com um salário bom Já vai vindo aqui Para o nosso clube Então é bacana isso aqui O próprio jogo Diz isso aqui para você E é interessante Você oferecer renovação Aqui para vários jogadores Que Que vão vencer O contrato próximo Bom Aqui Eu fiquei até meio assustado Com o Luke Sean Aqui A gente não conseguiu A opção de compra Depois do empréstimo E agora o valor dele Está absurdo Aqui né Está 36 milhões E a gente não vai ter Esse dinheiro E a gente também Não vai ter salário Talvez a gente possa Fazer alguma troca De algum jogador Que a gente não esteja usando Bom A gente vai jogar assim Hoje então Contra o Manchester City Nosso próximo adversário Aguero ali na frente Vamos de Dembemito Gabriel Imor Renato Mastur Bielic Aqui no meio Luke Sean O Limpton Marquinhos Bonet E o Dragovski Aqui Bom O time está aqui montado Eu vou até levar O Gabi aqui No lugar De quem não está muito bem Aqui O zagueiro ali O Toré Então vai ficar Desse jeito aqui E vamos que vamos Está farão No gol dos caras Vamos ver Tem legend Para caramba Bora então Contra o Manchester City Vamos ver Está subindo A liderança provisória Pelo número De salvo de gols Mas vamos que vamos Gabriel Jesus Ajeitou Ajeitou Dembemito Ajeitou Para o Gabriel Vai bater Para o gol Golaço Dembemito Passou Mastur Cruzamento Morten Chegando por trás De cabeça Quase Saiu 1x0 Aqui em cima Do City Olha a abertura Embaixo Dembemito Vai fazer o cruzamento Gabriel Jesus O Torque A bola vai sonhando Quase Vamos Mastur Pegou A batida Pugou o goleiro Mais uma vez Caraca Está rosa ali Está farol No gol Só faltou Só faltou Gravão Goando Deitado Vem cá Cruzamento Morde Cabeça Vai sobrar Mais uma vez Mastur Passou O Torque Na frente Luke Schaul Se enrolou Pegou a bola Ainda Vai bater Para o gol Chutou em cima Do cara Praticamente Renato Pela ponta Pode fazer O cruzamento Forte demais Vai fechar O primeiro tempo Zero a zero Jogando na casa Do City Vamos para o segundo tempo Cara Se a gente arrancar 1 a zero Vai ser um milagre E vai ser top Para a gente Se o Totten Não perder Então A gente fica Mais suave Ainda Falta boa Para a gente Vamos bater Com o Bonet Aqui Bater direto Para o gol Se pediram Mirar direto Para o gol E bater Foi muito forte Bonet Passou até Que perto Só que não tão perto Assim A gente não tem tantos Cobradores de falta Mas ele bate bem Eu que estou Exagerando na força Olha o Mor Puxando Não vem ninguém Mano Agora que eu virei O direcional ali Mas nada Nada Olha a gente Tá no Dembemito Tentou tocar Falta nele Falta no Dembemito Ali Agora a nossa chance De tentar bater Para o gol Um Bonet Mais uma vez Vou tentar mirar aqui Só que um pouquinho Mais fraco Vixe Foi fraco demais Agora mas bate o Bonet É difícil Cara Difícil Para ele virar o pé Ali Olha o passo Na frente Vai gerar Dembemito Tocou muito forte O Gabriel Jesus Dembemito E os caras E os caras atravessaram ali Nossa senhora O cruzamento Morde-cabeça Meu Como que é isso Só nesse jogo O mesmo Company Ia falhar desse jeito Ia perder Para o Morde-cabeça Company Dois metros De altura 1x0 Aqui em cima Do City Vamos que vamos O Morde-cabeça Segurou Tentou tocar No Gabriel Jesus O cara pegou ali Vamos fazer a substituição Aqui Vai entrar Nossa arma secreta Aqui O Morde-cabeça Também vou colocar O Gabi aqui Deixar o Renato Descansar um pouco E vamos Depaquetar aqui Também no lugar Do Mastor Só que de MLG Aí sim O cara no meio Tira essa bola Boa 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 Vamos no contra-ataque Vamos Gabi Isso Já mandou lá em cima Lá em cima Lá em cima Mas o Maurides Vem na força O Maurides Vem na força E já ganhou de um Vai levar para o canto Ninguém pega não Olha o cruzamento Caraca Ganhou na força Ali Boa Tocada Errada Batida Do Rogovski Boa Cara No finalzinho Do jogo Quase Empate Do City Boa Tocada Causa Nossa Cabeceio Dei a Teoria Na Trave Quase Empate No último Minuto Da Prorrogação Praticamente Conseguimos Uma vitória Incrível Jogando fora De casa Contra o Manchester City É isso aí 1 a 0 Quem diria que o Burton iria ganhar do Manchester City Fora de casa É cara Estamos fazendo história Aqui na Premier League Estamos tipo um Leicester Tipo um Leicester City Quando foi campeão A gente conseguiu vencer É só torcer agora Para o Tottenham Não ter vencido Não sei como está o Tottenham Venceu logo de 4 a 0 Sohampton Então a gente está Igual ali Inclusive o saldo De gols agora É o mesmo A gente só tem Estar na frente Por causa dos gols Feitos A gente fez 45 Os fizeram 39 Realmente o campeonato Equilibrado Chelsea Manchester United Manchester City Tudo ali embaixo Depois vem o Everton O Liverpool Na casa dos 38 Eu acho que até O Manchester United Da briga Entre os 4 primeiros Da briga Até o final do campeonato O resto eu acho Que não vai Não vai Não vai ter como não Bom A gente se põe uma proposta Boa Para esse Cesar Aqui Zagueiro Ele vale 4 milhões e 800 E os caras Deram logo 7 milhões e 300 Ele tem 17 anos Jovem promessa A gente está usando O Lipton Também O Lipton Que tem 20 anos E 76 Esse cara Que tem 17 anos E 72 Então já está com O valor de 8 milhões A gente está com Os zagueiros Estamos com O Belic Também pode jogar Os zagueiros Então a gente Realmente pode Fazer muita coisa Aqui A gente pode Trazer o Belic Para o zagueiro Também E jogar com O meio de campo Ali na frente Eu vou liberar Esse Cesar Aqui Porque a gente Não está usando Ele mesmo A gente vem Até utilizar Ele Porque de fato Se o Marquinhos For Eu posso jogar Com o Belic De zagueiro Posso jogar Com ele de zagueiro E a gente pode Jogar aqui Se o Coman For embora A gente pode Jogar aqui Com o Mastur E com o Paquetá E Renato Sanches Mastur, Paquetá E Renato Sanches Aqui na frente A gente consegue Se virar E pode deixar O Gab O Nielander E mais um Meio campo Aqui para a gente jogar E vai ficar interessante Realmente Se o Marquinhos For sair E a gente usa O Lipton Aqui na reserva E aí a gente Usa ele como reserva E coloca o Belic Como zagueiro Aqui que ele joga Na verdade Zagueiro Mas está jogando De volante Também joga de volante De zagueiro De MLG Também Joga de tudo Aqui cara Esse cara aqui Faz tudo E aí dá para a gente Fazer esse esquema Vender esse zagueiro Vender mais uns jogadores E conseguir manter O time bacana Aí Top Top Realmente A zagueiro A zagueirada De lesão Vou colocar Tchau Vender mais um E aí Vou deixar o Mar E o Mauriz Aqui como sempre O Pisao também Pode jogar Então Acho que basicamente O time está assim Vamos ver Se sair alguns jogadores aqui, a gente vai preencher com outros jogadores, sem problema nenhum não vai dar pra gente comprar todos, logicamente porque não é que nem vai faltar dinheiro vai acabar faltando mais salário do que dinheiro bom, recebemos propostas aqui por jogadores que a gente acabou de subir da base, hein cara, o Pizarro aqui 7 milhões os caras tão pedindo 10, mas eu acho que é ruim vender agora, hein cara ele vai evoluir bastante ainda, eu não sei eu acho que não vira muito vender não o que vocês acham, cruzada e também o The Santix aqui que é um goleiro, 6 milhões 17 anos 73 acho que vai evoluir muito também não sei se é questão de colocar ele pra vender agora não também, cara enfim, a gente também não pode segurar tanto se a gente quiser trazer outros jogadores a gente tem até o meio do ano pra vender jogadores pra trazer, cara se a gente for trazer, por exemplo, quem a gente precisa trazer aqui, precisa trazer por exemplo o Luke Shaw não vai dar realmente ficou muito caro trazer ele aqui, né cara pro nosso time a gente não conseguir o empréstimo com opção de compra o Ascensio a gente pode tentar mas eu não sei se vocês querem o Marquinhos já falaram pra eu desistir porque ele já vai estar com 24 vai estar com 25 daqui a pouco o Memphis, né que vocês pediram muito só que ele tem 1.600.000 de salário então a gente vai ter que precisar vender alguém pra liberar salário ou chegar na fim da temporada até 30 de junho a gente vai precisar de dinheiro pra comprar ele e basicamente dos que estão aqui do empréstimo ele é o único que a gente vai tentar trazer aqui com... enfim, né tentar trazer o resto agora vai ficar ali e a gente já tem muito jogador no meio de campo e também já tem muito jogador na frente o bom desses jogadores aqui é que todos que jogam o Team Spirit tá extremamente alto, né então a gente tá ali na casa dos 90 87 enfim, isso é bom pra gente se eu colocar por exemplo o Olympus aqui que jogou muito tempo o Team Spirit já vai lá pra casa dos 90 no lugar do Marquinhos enfim então a gente pode jogar desse jeito também bom, enfim comenta aí nos comentários comenta aí nos comentários é bom, né o que vocês acham eu vou ficar essa aqui então grisada tá fechando já a janela a transferência tá próximo, né cara tá próximo de fechar já a gente tá aqui, ó tá bem próximo então vocês vão decidir o que a gente faz e já vamos continuar aqui em fevereiro até junho a gente vai ter que juntar a grana pra trazer pelo menos um Memphis aí e já se a gente conseguir na próxima temporada a gente já vai participar da Champions League, hein se a gente manter aí as colocações de cima vou ficar nessa aqui então muito obrigado por ter um abração fui Life is Good e aí E aí E aí